Sai da frente, SATANAAAAAA! Mamãe, eu quero... Tronsar. Agora! Tem certeza que não dá pra esperar? UUGH! UGH! 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 O que foi, Rose? A mamãe... Prostiranha. UGH! Eu não tô nem aí... Onde está o Caillou? Caillou! Eu já... O que foi, querido? Eu... 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 O que é aquilo? O que é aquilo? É o Caillou. Sarra na picaiva, menina. Vou te dar Caillou-Peru. Te ponho o pipi do jeito sensual. Oi, pessoal. Bem-vindos ao acampamento Brom. Meu nome é... CACARU. Qual é o seu? Não interessa pra você, palhaço. Você vai escalar muitas aventuras por aqui, Caillou. Você pode escalar jogos, nadar e até escalar uma montanha. O que você gostaria de escalar? Eu quero foder até o talo. Oh, eu acho isso um pouco difícil. O que você acha de destruir eles? Sim! Ah... 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 Ha... Ah... Ah, ah... Ah... Bom trabalho, Caillou. Você não quer jogar água em mim? Não. E logo chegou a hora do almoço. Um... Merda. O cheiro tá muito gostoso. Poderia comer um cavalo. E eu poderia cober um Walsy. Olha! Oh, não! É um batata rufa! Show! Show! Miau, 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 miau! Oh, não! Ladder truck! Come on! E aí Oh cognitive Legenda Adriana Zanotto